Vem por essa porta agora, me diga que me adora Você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem por agora, que o que você demora é o que o tempo leva Ainda tem seu perfume pela casa, ainda tem você na sala Porque meu coração dispara quando tem o teu cheiro Vem por te ouvir, vem por toda noite veloz Ainda tem seu perfume pela casa, ainda tem você na sala Porque meu coração dispara quando tem o teu cheiro Vem por te ouvir, vem por toda noite veloz 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 Vem por toda noite veloz